Esse aqui é o único levante que eu só vi entrar na praia final. Olha lá, tá agradecendo. Tá agradecendo e logo mais, na Radial Leste. O que é esse fone aí? Dando um tchau pra Zé Índio. Tá dando um tchau, bye bye, tchau. Vocês querem mais, Tânia? Gugu, ela quer ser entrevistada com você, Gugu. O que eu posso perguntar pra ela? Você queria saber, esses pelinhos você tá dizendo, isso é próprio de um bebê ainda. Ah, isso é próprio de um bebê? Próprio de um bebê. Agora aí, eu quero perguntar pra Tânia, você... Ih, só falou o nome dela, só olha pra... Tânia, você gosta do Gugu? Tânia, vou fazer uma pergunta séria, gosta do Gugu? Gosta do Gugu. I love o Gugu, ama o Gugu. Amo o Gugu. Obrigado. Ô, Tânia, gostou do nosso auditório, Tânia? Gostou. Gostou. Você assiste o programa do... Não gostou? Não gostou do auditório, ela quer mais aplauso. Agora gosta de aplauso? Agora sim. Ela queria aplauso, o auditório não aplaudiu, ela falou que não gostou. Do Liminha não gosta? Do Liminha. Pera. Não? Do Liminha não gosta? Do Liminha ela não gosta? Não gosta do Liminha. Não. Liminha, vem cá. Vem, Gugu. Vamos chamar a Liminha pra fazer uma amizade com ela, Liminha. Cumprimenta. Pega uma tromba da minha. Ah! Dá um beijo nela, dá um beijo. Ela diz que não gosta de você. Não, eu também adoro você. Tá bom. Tá bom, vai. Liminha, você, você sabe que você é o querido dos rejeitos, né? É só tomada? Liminha, faça amizade com ela, dê uma cenoura pra ela. Dê uma cenoura? Dê uma cenoura. Essa é a Liminha que tá dando a cenoura, ok? Ok. Vai lá, tá? Aí, fez a... Dá a cenoura pra ela. Toma. Aí, toma. Toma. Aí, Tânia! Vem pela fonte do Gato Carreiro! Se está sumando o Carreiro. Muito obrigado. Espero vocês. Hoje, três sessões. Amanhã, no feriado de quarta-feira, quatro sessões. Tchau. Muito obrigado.